3.800 homens das Forças Armadas participam da segunda fase da Operação Verde Brasil de combate ao desmatamento ilegal e queimadas na Amazônia. A ação, que integra vários órgãos de segurança e do governo federal, deve durar cerca de 30 dias, podendo ser prorrogada. O custo desta segunda fase da Operação Verde Brasil é de 60 milhões de reais e ela deve ir até 10 de junho. Serão, a princípio, 30 dias de trabalho na região da Amazônia Legal, com efetivo de 3.800 homens das Forças Armadas, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança e fiscais do IBAMA e ICMBio. Não é uma operação sazonal. Nós vamos levar isso até o final desse período de governo no intuito de reduzir essas práticas ilegais que vêm ocorrendo aí ao longo dos últimos tempos. Os governadores da região aderiram ao decreto no fim de semana, mas uma das dificuldades apontadas pelo governo na região é a extensão territorial. Tudo na Amazônia é grandioso. Um dos grandes problemas para a fiscalização da Amazônia são meios de transporte. Sobre o desmatamento, o governo reconhece que o problema vem avançando desde 2012, com aumento significativo a partir de 2018. Se nós conseguimos, nós estamos com o prazo apertado, e chegarmos aí à aprovação do AMP, que não resolva definitivamente, mas que pelo menos dê os instrumentos para que se inicie um processo de regularização e, consequentemente, da questão do zoneamento econômico e ecológico, nós vamos diminuir os problemas que nós enfrentamos na Amazônia, ouso dizer, em 80%. Certo.